Daí pessoal, beleza? Fase 13, vídeo de construção do kart cross para duas pessoas com marcha régua Já de início aí, vamos dar um aviso para o pessoal, lembrar o pessoal que não está inscrito no canal ainda Se inscreve ali pessoal, vai ter um sorteio de um rolante do kart cross, ali quando atingirmos 8 mil inscritos Vou deixar na descrição desse vídeo o link do vídeo que fala tudo sobre esse sorteio Então não deixem de participar ali, clica no link, entra lá e vê tudo como funciona para vocês ficarem dentro ali e participar desse sorteio Na descrição do vídeo também vai estar o WhatsApp, vai estar o Instagram também para vocês seguirem nós Ali o WhatsApp para quem estiver finalizando o kart cross do nosso último tutorial, mandar ali fotos e vídeos, beleza? Beleza pessoal, também lembrando vocês aqui, quem curte esse tipo de pneus que a gente está utilizando aqui no kart Dianteiro, os traseiros estão ali também, aproveitar para agradecer ali a empresa RPM Pneus que patrocinou a gente aí para esse vídeo estar acontecendo Então vamos deixar na descrição também ali todo o contato deles ali, mas assim, a fase 6 desse nosso tutorial já fala tudo ali Então não deixem de entrar lá e dar uma conferida na fase 6 Então vamos começar essa fase 13, passar aí para vocês o que a gente tem para esse vídeo Então assim, agora vamos começar a falar da parte traseira do kart, suspensão traseira, vamos começar a fazer do kart Então assim, a ideia pessoal, a ideia é a gente montar essa suspensão Assim, a parte dos semi-eixos vai ficar original, como já foi passado desde o primeiro vídeo, original da caixa do carro Uma caixa do Gol 1000 CHT, modelo do Gol Bola, vamos estar utilizando esses semi-eixos Importante que ele esteja com essas porcas também aqui Vocês podem estar prendendo ele no kart, na caixa Como até a gente já fez desse outro lado aqui, se quiser dar uma olhadinha ali Então só foi colocado aqui né, ele Colocamos as torres aqui também já, só desse lado no caso né Lembrando que o pessoal tem que limpar elas Tirar toda, aqui foi tirado as pinças, os discos né, tirado fora E essa parte aqui ó, que é onde vai amortecedor, tudo ali ó, foi tirado tudo fora e limpado Foi lixado tudo aqui né, tirado tudo fora e deixar isso aqui limpinho pra gente conseguir fazer a adaptação Essa balança vai trabalhar aqui então né, trabalhando assim no kart A gente decidiu fazer, fazer isso aqui no kart, utilizando balanças da moto Vai ser dessa maneira ó, vai ser colocada aqui Vai ficar presa aqui no kart né E daqui vai seguir a adaptação pra torre do carro né Então agora tá parecendo meio estranho, mas provavelmente a gente vai conseguir fazer um desenho legal nisso aqui né Então aqui teria duas opções ó Quem for querer fazer dessa maneira né, vai precisar de duas balanças Isso aqui vocês conseguem achar em algum local que trabalhe com peças usadas ali né, de moto, ferro velho Vocês conseguem comprar até isso aqui meio barato ali ó, até ganhar pessoal Isso aqui de repente se conseguir uma que não utilize mais Como essa daqui ó, ela já não se aproveita muito bem porque já tá torta isso aqui né Então se vocês olharem daqui dá de ver ó Então provavelmente na moto não se utiliza mais né Então se vocês conseguirem alguma coisa assim, vai tá barateando ali o projeto né Caso quem não for utilizar com isso aqui, aí teria que fazer Assim ó Isso aqui então como vai trabalhar aqui né Vai ter que, também não é muito complicado Vai ter que criar duas buchas ou uma só maior aqui né Presa no chassi do kart com algum reforço por aqui Mais ou menos da maneira que a gente vai fazer com a da moto Só que vai ter que fazer utilizando serviço de torno né Vai ter que então fazer um sisteminha de buchas né E prendendo isso aqui Mais adiante conforme a gente fazer a nossa ali Se possível vamos dando mais dicas ali como é que vocês podem estar fazendo também né Mas vamos utilizar as da moto pra dar prioridade ali pro projetinho feito assim né De uma forma mais em conta um pouco né Então assim ó Quem for fazer com essa da moto Já vai precisar pessoal providenciar ali ó Dois joguinhos né De buchas Cada jogo de bucha de balança vem assim né Que é uma pra cada lado ali Pra gente deixar isso aqui legal e sem folga Vai ter que providenciar dois joguinhos desse aqui Nas oficinas aí de moto Lojas de peças de moto Vocês encontram Dois jogos né Então Esse aqui um joguinho vai ter que conseguir outro aqui também As balanças vocês já conseguem elas ali ó Com essas tampinhas ó Vai uma por esse lado outra por aqui ó Podem pegar as tampinhas das balanças mesmo né Isso aqui é pra evitar que entre sujeira ali né Então vai precisar de oito dessas aqui Já consegue junto com as balanças O próximo passo a gente não fez aqui ainda Também só estamos com essa aqui pra mostrar ali pra vocês né Mas podem pegar assim ó Retirar isso aqui fora né Se vier na balança Podem tá limpando Tirando ali né E passando a lixadeira pra deixar ela retinha Sem nenhum detalhe disso aqui né Remove isso aqui também Vocês podem pegar ali ó Contando mais ou menos desse lugar aqui ó Podem contar uns quatro centímetros e já cortar fora Tirar essas pontas ali pra não atrapalhar né Depois a gente vai Já nos próximos vídeos Mostrando como é que vai ter que proceder ali né Como é que vai ter que fazer Isso aqui também ó Vão tirar Ela vai ficar toda lisinha Sem nada Só vão então contar daqui uns Quatro centímetros ali E pode Tá cortando as duas né Então aqui vai com as buchinhas novas Vocês já sabem ali também Então pode Contar aqui O pessoal vai ter que fazer também ó Aqui ó Vai precisar de oito chapinhas como essas aqui Que vai ser o que vai segurar cada Cada buchinha da balança As duas Duas por aqui mais ou menos né Então essa chapa Ela é uma polegada e meia Por um quarto Essa chapinha né Uma polegada e meia por um quarto Já pra ficar certo com a cantoneira aqui né Poder aproveitar uma área boa pra soldar Essa chapa vocês vão cortar pessoal Com 42 milímetros de comprimento Aqui E vão fazer uma marcação A 25 milímetros Faz uma marcaçãozinha Divida ela ao meio Faz a outra marcação também né Pode tá pegando alguma ferramenta ali Dando uma batida Pra já ficar a marca E ser mais fácil pra vocês fazer a furação né Então vai ser furo 14 Vão ter que tá fazendo Podem pegar ali mais ou menos ó Quatro chapinhas Prende ali né Ou com parafuso Alguma coisa ali Que vai ficar mais fácil Até pra vocês conseguirem dar um Um acabamento ali né Depois delas furadas né Passar um parafusinho ali Vão conseguir Dar um acabamentozinho ali né Então o tamanho Em média É aquilo ali Se querer cortar elas Um pouquinho maior De 42 ali né Um pouquinho maior Pra depois correr a lixadeira E deixar nessa medida né Que a gente falou ali Então a nossa aqui ficou com 42 E o furo tá a 25 O centro dele né E dividido ao meio aqui também Pra achar o centro Vamos fazer isso nas Oito chapinhas Vocês vão precisar também Deixa eu ver aqui Quatro parafusos Parafusos de aço Com porca Vocês já podem comprar ali Eles são 14 Por 80 milímetros De comprimento Então isso ali vai ser Pra passar aqui dentro Esses parafusos de 80 Ele vai conseguir dar O comprimento certinho aqui né Então já compra de aço Com porca Vocês vão comprar ali né E vai conseguir Colocar aqui E vai ficar legal já né Então quatro desses Com porca Vocês vão comprar Lembrando que o furo aqui É 14 também 14 milímetros né Então vamos ver O que a gente pode ir passando Também mais pro pessoal Tá lembrando alguma coisa Ali Muriel Isso Assim ó Teve um detalhe aqui também pessoal Que a gente já vai aproveitar Pra mostrar pra vocês Pode mostrar acho mais Da parte frontal aqui Daniel Do kart Sobre esse parafuso de cima Isso aqui pessoal Foi até um erro da gente Assim ó É legal já vocês verem Que isso pode acontecer Em um projeto ali Que vocês forem fazer né Se faltar atenção Um pouquinho Alguma coisa assim Então esse parafuso Como ele é colocado daqui Pra lá ó Ele é comprido também Quando a gente fez Essa grade do kart Aqui ó Desenhou ela Na verdade Não foi dado importância Aqui pra esse Esse parafuso ó Mas com muita sorte Ele ao puxar aqui A gente viu Que ele tocou aqui ó Se o pessoal Tirar um pedacinho dele aqui ó Não precisa nada Do parafuso né Do eixo dele Mas da cabeça do parafuso Fazer um acabamento Nele aqui ó Vocês podem ir fazendo E testando Que ele vai conseguir Passar aqui do lado Então foi até uma Diria que até uma sorte né Se ele não saísse A gente ia ter que passar Pra vocês Uma modificação aqui né De repente encurtar Mínima coisinha Isso aqui Pra cá né Mas a gente tentou ali Fazer esse desenho né Se preocupou também Com a grade Fazer esse desenho E passou bem Bem próximo aqui né Na verdade Ele bate um pouquinho aqui Então depois Que a gente fez isso aqui ó Foi testado Ele consegue sair Isso nos dois lados tá Foi feito Então só pra passar Isso pra vocês né Se alguém não querer Fazer isso ali também E for seguir o projeto Da gente né Não querer estar gastando Um pedaço do parafuso Isso não é problema nenhum tá Mas se não for querer Estar gastando isso ali Então vocês já conseguem Ver aqui né Que vai ter que Modificar um pouquinho aqui né Fazer com que esse cano Venha parar um pouquinho Mais aqui né Vai encurtar tudo Um pouquinho aqui E fazer um pouquinho Mais fechado Que já não vai Bater ali né Aqui também temos Algumas peças aqui ó Só pra mostrar pro pessoal Isso aqui saiu tudo Da torre né Ó Vai esse Esses pratos Vão nessa torre né Isso aqui é a proteção Do disco de freio Que a gente não vai mais utilizar Foi tirado ali né Os discos ó Foi tirado fora Mas a gente vai utilizar ainda né Isso aqui o pessoal Vai poder utilizar ou esse disco Ou comprar novo pra colocar né A gente tem prioridade então De utilizar esse Aqui estão as pinças Também de freio ó Foram removidas dali A gente vai utilizar elas também ainda né Isso aqui ó Foi cortado da torre Então a gente foi recortando E foi lixando tudo aqui né Então Pode fazer dessa maneira ali E no próximo vídeo A gente já vai passando ali né Os outros passos ali pra vocês Beleza pessoal Continua acompanhando ali Até a próxima Tchau 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 Tchau